E aí meus amores, tudo bem com vocês? Já peço desculpa, minha gente, mais uma vez que eu demorei a trazer vídeo e outra Tô rouca, minha gente, que eu tô gripada Tô aqui com minha irmã, Jamile, do canal Abóbora Rabonete E eu tô aqui com minha avatar, Amber, mulher, pelo amor de Deus, você é um dragão, mulher, me abraçando Eu sou delicada, tá? Sou Patricinha Delicada, por favor, não se envolva muito comigo, não Te dá dizer que Patricinha também não é grandinha, Patricinha é assim Patricinha é grosseira, é um negócio grosseiro, é sim, mulher, ok? É o carro do seu pé Tô aqui com minha avatar, Amber, que eu vou sortear ela ainda, viu, minha gente? Eu não sorteei Vou fazer o sorteio logo, vou fazer o sorteio da Amber logo, pra poder criar um conto novo e a gente evoluir junto Porque o canal vai ficar bem ativo agora, viu, minha gente? Eu vou postar shorts também, então já peço desculpa Eu quero assistir Patricinha, Patricinha Beiradeira, o apelido dela, minha gente Quero que todo mundo comente aí, Patricinha Beiradeira Patricinha, minha filha, Luda Gang Fu Patricinha Beiradeira, e o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entrar nas rooms, escolher rooms aleatórios, que tenha maços e fêmeas E fazer o quê? Esparver o barra que tá hora na solta, não é não, Jamile? Sim! Então já se inscreve no canal, deixa o like, viu, e bora pro vídeo Vamos escolher aqui uma room, pra gente já começar, viu? Escolher aqui uma room babadeira, calma aí Que sala a gente vai entrar? Motel, essas coisas? Love you, love you, bora entrar no seu love you Gente, eu e Patricinha entramos aqui, já tem dois gatinhos Aqui, olha, esse gatinho aqui bebendo o quê? Refrigerante, em nome de Jesus Vai, desmulho, fala, mulher Ele é cego Cego, porque a mulher está fazendo isso aqui, é bonita Como é o nome dele? Não sei o nome dele Ninguém falou com a gente, hein? Eu falei Oi, gatinhos Tão afim de uns pega, bora botar Nossa meta nesse vídeo é ficar com alguém Vamos ficar com alguém Tá afim de um fica Vou logo ver aqui se eu desenrolo Tô carente hoje Meu Jesus, tadinho Vamos dar um fora com certeza, né? Vou sentar perto desse que tá no sofá, que foi ele que falou com a gente Olha, tadinha Tá não, quem respondeu a gente? Eita, foi ele mesmo Tô falando sério Tô falando sério Ele botou direto, tá claro Não tenho tempo a perder Jéssica, mulher, você tiver namorada? Se eu conseguir Botar namora Namora Eu botei namora Vamos ver se ele é gatinho, gente Se ele merece a Amber, né? Ele merece Gente, ele é gatinho assim, sabe? Um hetero top Padrãozinho Eu só não gostei desses cordão dele É uma coisa assim que Se eu namorar com ele, a gente manda tirar Não, não Então vamos Muto saiu da sala Então vamos embora Se eu arranjar Você tem que arranjar o próximo É a meta Se eu arranjar é você Se eu arranjar é você Eu tenho Então vamos embora Tem esse cordão de beijo aqui? Tem Perfeição aqui, ó Mulher, mas você é muito grande Sou muito pequena Quer dizer, não? Eita, sentei Nem esperei o menino dizer É Não acredito Não acredito Bora Bora Meu Deus Cadê, mulher? Chega e cá O que é isso? Chega, amor Da minha vida Cheguei, amor Você botou cheguei Chegue, minha filha Você que leu errado Burra Burra leu errado Cheguei, não? Burra leu errado Cheguei Me chama Me chama Ei, cabaré Espera ele chamar, gente Gente, tô esperando o menino me chamar Eu vou ficar com ele aqui Aí depois eu acompanho a saga de Jambi Que ela tem que ficar hoje Já arranjei um ficante E agora Será que ele deixa eu postar isso aqui? Minha gente, será que vai que ele namora E tá ficando comigo escondido Passando chifre na mulher Ai, que bagaceira Gente, lembrando que é brincadeira E eu perguntei se ele namorava Ele disse se namora ou não Olha, namora Não, não Vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo Será que ele não vai me chamar, não, minha gente? Será que ele vai dar um de louco? Segui Então eu vou seguir, não Porque eu sou orgulhosa também, né? Eu tenho o meu orgulho Orgulhosa? Aquele tanto que você me chamou Eu tenho o meu orgulho Eu tenho o meu orgulho, mulher minha Gente, eu vou esperar ele me chamar Calma aí Porque tá difícil aqui Minha gente, entrei aqui em outra room Um menino lá parece que me deu um bolo Olha o Sagaz aqui Oi E sua namorada dele se desculpa Boa noite Foi, mulher Fala aqui com o Sagaz Oi, eu disse a você Cadê o Sagaz? Sagaz aqui, minha filha É Sagaz mesmo, viu? É Sagaz mesmo Tô Sagaz, meu menino Acho que ele tá Eu fui esse menino Tá aqui lesando Oi, gente Dizia a vocês O menino me deu um bolo Eu acho que ele namora E não quis dizer Aí depois me deu um bolo Então se você namora E você tá assistindo o vídeo, menino Ou a namorada do menino Se ele namorar Me desculpa É só um vídeo É brincadeira Nada disso é sério, viu? Até porque eu não gosto dessas coisas De namoro em jogo É só pra gente zoar aqui Não é não, Juilli? Sim, verdade Resultado que deu pra fazer Que aí vamos gravar pro canal E vamos gravar esses vídeos assim Que eu sei que vocês gostam Vocês adoram, né? Sagaz, ele não tá Querendo falar comigo Ele tipo assim, sabe? É uma coisa É um gêlico Ele não tá afim Olha a Patrícia aqui Patrícia Não, esse Sagaz aqui Não responde a gente não, minha filha Você pode se desiludir aí Você pegou o meu canto por quê, menino? Treino dentro de Sagaz Por causa de você Vem cá, Jumilói Perguntar nas suas costas, vai? Pode tirar uma foto aqui? Pronto Vala, meu Deus Vala um sapo Um cururu Jéssica Tira o Scarle Um cururuzinho Não Meu Scarle é minha fofura Minha gente Bora procurar outra sala Que Sagaz aqui Ele tá cagando pra gente Esse refúgio Vamos no bar Pra não beber até cair aqui Misericórdia Tá repreendido Bebe corrida Bebe corrida Não tem ninguém nesse bar Esse refúgio tem quem? Tem três pessoas Vamos entrar no refúgio E causar o caos Refúgio das fadas Meu Deus Não posso pensar nisso, não Hum, já tá rolando um barraco Boa noite Pensa em mim Chore por mim Pensar no quê? Liga pra mim Não, não liga pra mim Boa noite Pensar no quê? Porque eu sou dessas Eu sou logo direta Eu vou logo perguntando O que aconteceu Porque eu sentei aqui Você ficou em pé, mulher Olha, você parece com ela, mulherzinha Minha filha Patrícia Não se compara A beleza de Patrícia Boa noite A beleza de Patrícia 400 meninas vivo tem Tem não, meu filho Tem sim Respeito, Patrícia Ai, minha filha Vou respeitar Não, respeito não É sua Parece um sapo Um sapo? Um sapo parece você, meu filho Eu sinto muito lhe informar Boa noite Namorados Mas, Jamília, é sua vez agora Tudo bem Sua vez agora Pega esse macho Ai, bota Eu duvido Se trotar de um romance Jamília vai botar a Patrícia Cadê, meu gente? Estou atrás de você Por que não tá bem? Já gostei Gostei de um drama Por que não tá bem? Um drama Meu, amo drama Né, fazer o quê? Vamos perguntar Por que ele não tá bem? Porque a gente é intrometida A gente é psicóloga mesmo Não que psicóloga seja intrometida Porque a gente gosta de psicologiar Vamos aqui, ele Não tem não Psicologiar? Aqui não tem Aqui não tem romance Ei, Jamília, já deu um fora Já deu fora em você, né? Gripe Ai, eu também Catarro até umas horas Catarro até umas horas Não namore, moça Bom que morra Mulher, por quê? Por que não namorar? É triste mesmo namorar Ainda mais em jogo É o próprio terror Psicológico Deve ter sofrido muito É o próprio terror psicológico Machuca Eita Vocês são Crush? Né? Vocês são crush? São namorados Porque assim, né? A gente gosta de um drama, né? Patrícia colocou São namorados que são chifrados Pois é, mulher Chifre Não sei o mesmo não Chifre rola solta Por favor, né? Não, aqui não tem nada pra gente Jamília Bora sair daqui Não, mas só põe o Moonlight Moonlight tem quem aqui, meus gente? Ninguém Não veio aqui, Gessicol Tão de pessoa Mas quando tá clica, não tá, minha filha Deixa eu ser louco Aí quando clica, não tá Agora esse aqui tem dois Entra em mim, acompanha, querida Tem Clover e Tonho Segura o Tonho que eu te dou dez contas Segura o Tonho que eu te dou dez contas Desde quando é essa música? Não sei, né? Segura o Tonho que eu te dou dez contas É quando eu era criança essa música Social Vamos ver se é social mesmo Social nada, mulher Boa noite Boa noite Por favor, né? Responda Clover Acho que eles são É, mulher, são muito parecidinhos E eles sabem a vibe Então são crushes ao casal Estão brigando Estão brigados Porque olha a distância Vocês brigaram Ai, meu Deus Estão tão afastados Ou não, mulher Esse povo não fala, não Eles são góticos É, os que mais ou menos falam É tipo, tô aqui só pra arrumar meu boneco E é sobre isso É a vibe desse povo, assim A vibe deles são Vou só arrumar meu boneco Entrar na home e mostrar isso aí É tipo isso, sabe? Gastar dinheiro pra isso O olho desse menino é bem assim, né? Bem Lago do Monte Nesse Você viu o que eu disse? E o dela é tipo Yes 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 Ok Por quê? Brigaram por quê? É normal brigar Sim Pra pessoas tóxicas Por favor, né? Pra pessoas tóxicas Né, mulher? Ela Ele cometeu um erro comigo O que ele fez? Eu sabia que ele tinha brigado O que ele fez? Vou resolver esse problema deles agora Não foi eu Foi você Eita, mulher Eita, o barraco rolou solto aqui O que foi? Até eu... Ah, é, adivinhei Eu cheguei na sala Eu adivinhei, minha filha O que você fez? Jessica, botou um pouco no ratinho Botei, minha gente Vou... Ele já tava se resolvendo Cheguei aqui bancando o terror Vai, 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 vai Que eu gosto do fecho Traiu? É bom comigo Vou botar traiu Nada além do necessário Traição? Traição? Eles não querem contar Tonho é o melhor amigo de Clover Aí pegou Ele arranjou outra amiga Ou seu namorado É o que, minha filha? O escuro perto de nós é colorido Ele arranjou É Eita, da minha parte não Ele te traiu, mulher Meu Deus Aí o jovem botou É o amor que mexe com minha cabeça E me deixa assim Namorar Vou botar Namorar em jogo é foda Tem namorar em jogo é foda Aí o cloro botou muito ruim Seu e a bicorna A gente se sente insuficiente Porque ser traída num jogo Ou ser traída num jogo Com boneco Com boneco É uma coisa surreal Com conversas Não é isso, mulher? Ser traída com conversas Conversas sentimentais com outra Misericórdia, pior Ó Eita, mulher é fácil Só fica Eita, parece aqueles bichos Do Epa Eita, babado Antes, olha Eu vou resolver esse casamento Aqui agora Dois perguntas em subaqueira Vocês se amam Vocês se amam É melhor você se separar O jovem botou Amarem, mulher O conselho é esse Ai, misericórdia, gente Vou finalizar o vídeo aqui Vou sair dessa ruim Mas não aceite traição Mas não aceite traição É meu conselho, gente Mas não aceite traição Porque se faz uma Faz duas Mulher Eu acho que esse É melhor sua saúde mental Eu acho que esse É um traidorzinho Do que tá se preocupando Se a pessoa Tá ou não Com outra É melhor ele se separar Cadê o que ele disse Jamile, mulher Às vezes é isso Verdade Uma vez traidor Sempre traidor Rachel Muito bem Do que tá se preocupando Com uma pessoa Tá com outra ou não Saúde mental é tudo Eu escrevendo tudo errado Porque é a vida, né Do cristão Gente, vocês vão acreditar No último segundo Embarranjão ficando No último segundo Aqui, ó Ficando, ó A Jamile morrendo de inveja Dois corno Sou cheia de chifres Eu sou chifrudo Bicho perigosa Eita, o menino saiu Fiquei sem namorado Fiquei sem namorado Porque você disse isso Eu falei Porque a namorada dele entrou Será? Será? Ela veio também Era o namorado dele, será? A namorada dele entrou A namorada dele entrou Eita, passou o chifre na menina Passou o chifre na menina O vídeo foi esse Se vocês gostam desses vídeos assim Zoando e acabando com as pessoas Tipo assim, gente Se você assistiu Se você apareceu no vídeo E você assistiu E quiser que eu tire Não tiro, tá o vídeo Oi, Tony, my club Se você estiver vendo Se separa logo Não, a Jamile que tá dizendo isso Mas tipo assim Como eu falei Uma vez se traidor Sempre traidor do Aí tipo assim, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Beijo Me pega o quê? Subscreva e manda na pizza Escutando Escutando Lana Del Rey E tá tudo bem, né? E é isso, meu povo O vídeo foi esse Eu amo muito vocês Se vocês gostam desse tipo de vídeo Comente muito Arrasa E até o próximo vídeo Eu amo vocês Tchau Jamile de música de fundo É tudo bem Tchau 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 Tchau